Com a proximidade do fim da temporada de 2022, os clubes começam a pensar no próximo ano. E no Grêmio não é diferente, mesmo que haja um processo eleitoral pela frente. O Tricolor fez contato com o centroavante Pedro Raul, artilheiro na primeira divisão. E nós vamos falar sobre esta busca e sobre o que está por trás do interesse. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos de Pedro Raul, artilheiro na equipe do Goiás. Jogador que tem se destacado na Série A do Campeonato Brasileiro e que o Grêmio buscou informações. Mas antes deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla, cara. Para ficar bem informado, para saber de Grêmio e de Internacional, você sabe, é só seguir o A Dupla. Pedro Raul, o cara do momento. O cara que tem se destacado com a camisa do Goiás na Série A. Tem feito gols à torto e à direita. O Pedro Raul é um jogador que está extremamente valorizado e aos 25 anos desponta no cenário brasileiro como o grande artilheiro. E não é à toa que existem vários clubes interessados na sua contratação. O Pedro Raul já sabe de uma coisa. No Goiás ele não fica. Ele está emprestado à equipe do Goiás. Ele pertence ao Kashima Raissol, da divisão japonesa de futebol, da elite da divisão japonesa de futebol. E busca, a partir de agora, definir o seu futuro. Os gols do Pedro Raul credenciaram uma transferência pesada no final da temporada para ele. E o Grêmio desponta como interessado. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, ao Jorge Nicola, nosso colega jornalista, que cobre muito as situações que envolvem o mercado de transferências. É importante dizermos aqui que o Grêmio vai passar por um processo eleitoral no final da temporada. E que isso pode fazer com que haja mudanças no planejamento do grupo para 2023. Mas o atual departamento de futebol, na pessoa do Diego Serri, tem feito contatos, tem prospectado alguns nomes. E o Pedro Raul é um deles. Aos 25 anos, Pedro Raul tem um valor fixado para ser negociado pelo Kashima Raissol. Eles querem 15 milhões de reais. A gente pode discutir se esse valor é alto ou não é para um jogador de 25 anos de idade. Mas é um centroavante, um 9 alto, um 9 de boa finalização e que atravessa um grande momento. O Kashima está tentando fazer dinheiro, está tentando aproveitar a boa temporada e faz uma pedida elevada. Se levarmos em consideração que o Grêmio pagou quase isso pelo Vilhaçante, que o Grêmio pagou mais do que isso pelo Campas, muitos poderão pensar. É barato, dá para fazer o negócio. Mas também é verdade que o Tricolor tem um poder de investimento programado para 2023, reduzido. No comparativo, evidentemente, com as outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está num processo de reestruturação e, confirmando a subida para a primeira divisão, vai continuar neste processo de reestruturação e com uma verba maior do que 2022, mas ainda assim limitada. Então, o planejamento e os investimentos precisam ser muito bem pensados, porque o cobertor é curto. Se você gastar demais num centroavante, provavelmente vai faltar verba na hora de contratar um meia, um zagueiro, um lateral, enfim, seja qual for o plano estratégico do Grêmio para o próximo ano. Mas, além do Tricolor, existem outros interessados. E aqui entra um fator muito importante. O gabarito dos clubes que estão procurando o Pedro Raul. O Grêmio tem um trunfo e eu já falo sobre ele na sequência. Estão interessados, de acordo com o próprio empresário do jogador, o Internacional, o Corinthians, o São Paulo, o Botafogo, o Vasco e o Flamengo. Todos estes clubes, junto com o Grêmio, procuraram informações e ouviram a mesma resposta. Se vocês querem o Pedro Raul, tem que pagar aos japoneses 15 milhões de reais. Vai ser uma corrida bem disputada. O Grêmio não tem uma Libertadores da América como uma forma de seduzir o jogador. Os japoneses estão nem aí. Se pagar os 15 milhões de reais, aí você leva. Só que o Grêmio tem um trunfo. Mesmo sem ter uma competição internacional, um dos representantes, uma das pessoas que trabalham ali no dia a dia com o Pedro Raul, é o empresário do Renato, o gauchinho. Ele faz algumas ações com o Pedro. E isso pode ser um facilitador, no sentido de o Renato tem linha direta, o Renato conhece um pouco mais o atleta, né? Pode usar esse lado um pouco mais social dos contatos para tentar dizer, cara, vem para o Grêmio. Um ponto que está por trás desta possível negociação, deste possível interesse, e como dá para perceber aqui, eu estou projetando uma continuidade do Renato. Ela é uma tendência, mas não é uma confirmação, tá? Algo que está por trás deste interesse é a leitura do Grêmio que Diego Souza não dá mais. Não para 2023. Esta leitura é do atual departamento de futebol. Tem que ver se o Renato concorda com a ideia. Mas existe um conceito dentro do Tricolor que o ciclo do Diego Souza encerra neste ano. Que o Diego não aguentará jogar uma primeira divisão em 2023, pela intensidade dos jogos e pelo calendário um pouco mais apertado, tendo em vista que o desejo gremista é disputar uma Copa do Brasil de uma forma mais competitiva. E aí, né, são mais datas no calendário e o Diego não aguentaria certamente. Você gosta do Pedro Raul? Você investiria esses 15 milhões de reais nele? Comenta aqui embaixo. Aproveita e deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê! Tchau, tchau!